Oi pessoal, tô aqui com as moças, né? Lá de 14, lá de 15, lá de 17, né? Lá de novo. Vamos abastecer só o dispensas, tá? Aqui vou colocar um sabão líquido, down, vou colocar o mesmo down aqui, vou abrir a tampa aqui, vou colocar o mesmo down, dispensas. Bom, agora vamos programar a de 14, certo? A de 14, vamos programar ela. Programa, acho que o delicado é uma porcaria dessa máquina, peraí. Cama e banho, né? Roupas vermelhas, pronto, roupas vermelhas. Vamos lá. Aqui. Cama e banho, cama e banho. Vamos sair direito. Quando a de 14 encher a... eu volto, já que ela é a menor. Tá muito escuro, velho. Epa, a de 15 encheu. Epa, a de 15 encheu. A de 17, não encheu. De 14, voltou no molho. De 14, voltou no molho. Olha, ela para quando tirou o filtro. Vou botar esse lençol aqui na de 15. Vou botar 17. Drenar, de 15. Molho longo. A de 14. Tem uma pulseira meio que tem um molho só, cara. É, olha o sangue, ó. Meu Deus, olha. Meu Deus do céu. Bom, é... A de 14. Vou deixar ela normal mesmo. Eita, a de 17 é muito rápido. Adoro esse chiadinho dela. A de 15 também tem. A de 14, não. Toma aqui. Pronto. Eita, filtro irritante. O da de 14. Meu Deus. Pronto. Fim de ciclo. Vocês vão ver o episódio de 15. Samsung, vestiu o Samsung de 15. Ah, a de 14 é sem graça. Bora. Vamos tirar aqui as roupas. Filtro do cão. Da de 14, da de 15. Meu Deus. A de 15 tem que botar 15 mil super bota. Que nem a de Zapoal e Trompel 16B no episódio de 17, eu acho. Vamos tirar aqui a de 17. Olha. Fechar aqui a de 17. Meu Deus. Esse filtro da de 14 e da de 15. Meu Deus. Em breve, sai vídeo da linha LPW, viu? E dela lavando também. Vamos lá, né? Linha larga e descansar. Valeu, falou galera. E aí? Tchau.